Um jovem aí, um rapaz de 20 anos, foi morto a tiros na frente da namorada e do filho dela, eu acho que um bebezinho. O crime foi ontem à noite no Jardim Planalto, aqui em São José do Rio Preto. Thaís já tá ao vivo aqui comigo, Thaís Gomes tá aqui comigo já, gente? Boa tarde pra você. Thaizinha, conta o que que houve, o que que a polícia tem até o momento dessa investigação, o que que teria acontecido e o que que motivou o crime também. Boa tarde. Oi, Josi, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. No momento ainda uma incógnita, a Deike que vai investigar tudo isso que aconteceu. Luiz Marques da Silva, de 20 anos, ele foi morto ontem à noite na frente da namorada, também de 20 anos, do filho dela, bebê de 6 meses e de um motorista de aplicativo. Esse caso aconteceu no bairro Jardim Planalto, na Zona Norte, tudo isso aconteceu às 8 horas da noite. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o jovem chegou na portaria de um condomínio pedindo ajuda, pedindo socorro e ele já estava baleado. Ele foi guardar, ele tava guardando o carrinho do bebê dentro do carro do motorista de aplicativo quando dois homens chegaram em uma moto e atiraram nele. Ele correu, mas foi atingido na perna, nas costas e também no tórax. Ele acabou caindo metros depois de onde tudo aconteceu. O corpo de bombeiros foi chamado, ele foi atendido, mas ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Os peritos, inclusive, recolheram uma cápsula deflagrada de calibre .40. E as investigações agora ficará com a DEIC. Claro que a gente acompanha, mas até o momento não se sabe nada a respeito desse crime. E ainda ontem, aqui em Rio Preto, mais uma situação, mais um caso. Agora, aqui na Vila Toninho, dois jovens foram baleados também aqui em São José do Rio Preto. Eles estavam na Vila Toninho, no bairro Vila Toninho, quando dois homens em uma moto passaram e começaram a atirar. O jovem de 20 anos, ele foi atingido na região do abdômen e um adolescente de 17, ele levou também, ele também foi atingido, levou um tiro na perna. Os dois foram socorridos para a UPA da Vila Toninho, foram levados para a UPA da Vila Toninho. E no local, a polícia apreendeu duas munições. Mas até o momento, a gente aguarda as investigações da polícia, para, claro, trazer mais detalhes sobre essa situação. As imagens da câmera de segurança são chocantes, mostram o desespero do primeiro caso que a gente trouxe, que aconteceu no bairro Jardim Planalto. Situação muito triste, mas a polícia ainda não deu mais detalhes sobre realmente o que aconteceu. Obrigada, Thaís, pelas informações. Bruno, eu vou pedir para o Bruno colocar as imagens novamente aqui na tela cheia, das câmeras de segurança. Pode colocar na tela cheia para a gente poder acompanhar o momento aí que o Luan, que o jovem busca por socorro. A gente está vendo que ele já está sangrando, que ele já foi alvejado, já levou um tiro também. Ontem, através das redes sociais, eu estava vendo todo mundo comentando, porque as pessoas passaram ali pelo local, viram o que estava acontecendo. Oito horas da noite, é uma das avenidas lá mais movimentadas da região norte da cidade. Poderia ter acontecido até algo pior. A gente acredita, é claro, a polícia está investigando o caso, mas se trata aí de uma execução mesmo, porque foram atrás desse jovem, queriam realmente acabar com a vida dele. Olha, ele pediu socorro aí no condomínio, já tinha levado um tiro. Ontem eu ouvi que ele tinha levado vários tiros, a gente não sabe a quantidade, mas ele ficou gravemente ferido. Na frente da namorada, de uma jovem também que tinha 20 anos, do bebezinho, que estava ali no colo dela, do filho dela. Eu não sei se o bebê era filho dele também, acredito que não. Filho dela só, estão me confirmando aqui a nossa editora-chefe, a Dai, era somente filho dela. Mas já pensou seis meses o bebezinho, essa jovem também, que viu aí o rapaz, o namorado, ser morto aí na frente dela. Que tragédia! Oito horas da noite, muita gente passava pelo local. Eu sei porque através ontem das redes sociais, a gente viu as pessoas desesperadas. Muita gente comentando onde que nós vamos parar, olha o que está acontecendo em São José do Rio Preto. Mas é isso mesmo, gente. É isso que a gente está vendo aí. Oito horas da noite, uma avenida super movimentada na nossa região norte da cidade. Próximo ali de um supermercado, de vários condomínios. Os caras chegaram atirando, estavam numa moto. E infelizmente é essa a visão que a gente tem. O rapaz foi morto ali, de uma maneira cruel. A gente não sabe o que teria motivado esse crime. Se teria sido droga, tráfico também. É claro que a polícia agora vai dar um posicionamento a respeito disso tudo. E a gente vai aguardar as investigações. Mas é pra gente ficar chocado, né? Não é pra gente ficar chocado? Um rapaz tão jovem assim, junto com a namorada lá, o bebê no colo. Meu Deus. Que absurdo, né? Vamos continuar acompanhando de perto aí as investigações da polícia também a respeito disso. E se os suspeitos aí, os bandidos serão presos. E até pra gente poder entender o que teria acontecido também. Eu acho que a família tá independente de qualquer que seja o motivo. A família, essa mãe, esses pais estão com o coração dilacerado num momento como esse, né?